Aconteceu aqui na primeira igreja batista no município de Rolim de Moura um encontro muito importante onde reuniu várias famílias para falar sobre um assunto que às vezes ainda acaba sendo um tabu que é o autismo, algo que nos últimos dias tem chamado a atenção da população porque há muitas famílias que tem crianças que tem autismo e às vezes não sabe como lidar às vezes está descobrindo ainda, enfim, e hoje essa reunião aqui é para se debater, para trocar conhecimento, trocar informações a gente vai conversar com o Tiago Ferreira, que quer falar um pouco mais sobre esse assunto Tiago, um assunto que ainda fala-se pouco e se tem poucas informações Com certeza, Mário, e justamente a função desse evento é justamente isso aí o acolhimento das famílias, esse bate-papo, esse feedback e também o conhecimento porque a sociedade agora que está começando a ver alguma coisa e também o conhecimento para que a sociedade também aceita, saiba entender porque o autismo é uma deficiência que não tem rosto então você olha para uma pessoa autista, você não sabe que ela é autista e justamente o intuito dessa reunião, deste evento é justamente para a conscientização o conhecimento, avisa o conhecimento porque uma vez que, como eu falei no início não tem um rosto, não tem uma forma, então é uma questão comportamental então muitas vezes a pessoa vê uma criança, entre aspas, fazendo birra ela pensa que uma criança é mal criada ou alguma coisa nesse sentido então é a questão das pessoas se conscientizarem e saberem que a pessoa, a criança às vezes pode ser, se enquadrar dentro do espectro autista e entender a nossa sociedade precisa estar pronta para atender essas pessoas na verdade o autismo ainda tem muitos tabus, como você viu mas tem muitas informações desatualizadas a ideia que se tem do autismo é um sujeito que se balança que não aprende, não atende pelo nome, que se morde, que se bate e isso precisa, na verdade, ser desconstruído para construir uma nova imagem do autismo porque isso são níveis de autismo então nós temos autistas leves que estão na sociedade, estão no mercado de trabalho e até autista moderado então assim, é um sujeito que ele traz muitas indagações ainda para a sociedade para a educação, para a saúde e para a ciência mas que tem tido avanços muito grandes nessa questão do autismo tanto no diagnóstico precoce, né? então hoje a gente já tem crianças com diagnóstico fechado a partir de dois anos isso nos ajuda muito, porque quanto mais cedo for o diagnóstico mais possibilidades de intervenção e evolução dessa criança ela terá, né? terá mais sucesso aí nessa caminhada o pai e a mãe em casa, ela pode perceber assim, cedo, porque às vezes o pai, quando vai perceber, a criança já está com certa idade aí se torna um pouco mais difícil na verdade, existem, a gente chama de os mil dias a importância de dois mil dias, né? que é onde o cérebro está recebendo todo tipo de informação e está criando redes neurais importantíssimas para o desenvolvimento dessa criança futura então de repente, a maioria dos pais leva as crianças para uma avaliação porque tem um atraso de linguagem então a criança demora a falar, né? ou outros atrasos também, outras dificuldades o sono, a alimentação e muitas vezes, o atraso de linguagem ele pode ser até justificado às vezes o pai fala, ah, mas eu também demorei a falar né? então assim, teve um atraso já leva para avaliação, né? não para buscar o autismo mas para ver o que está acontecendo com essa criança então quanto mais cedo começar a intervenção mesmo sem o diagnóstico melhor para essa criança aí não precisa ter o diagnóstico fechado para iniciar o processo de intervenção então a gente começa a trabalhar aquilo que está em atraso na criança então se é a linguagem, o fono vai trabalhar se tem questões de comportamento, o psicólogo vai trabalhar questão de alimentação entre toda uma rede multidisciplinar para trabalhar isso aí agora doutora, hoje essa roda de conversa que a senhora vai fazer aqui hoje é bom também para trocar a experiência para o pai conhecer um pouco mais que tem pais que começou agora a descobrir isso e não é fácil lidar não é mesmo, né? então assim, precisa desconstruir um monte de coisas que foram construídas e eu acho de suma e grande valia esses encontros porque é a partir da experiência do outro que eu também vou me identificando com as dificuldades, com os avanços com as possibilidades e desconstruindo muitas coisas, né? que foram construídas ao longo da minha vivência então hoje aqui em Rolim de Moura nós temos um número de crianças muito alto mas nós temos poucos profissionais que trabalham com essa demanda então a gente tem uma grande dificuldade na rede escolar, na rede da educação e essas crianças estão na educação então nós precisamos formar profissionais nós precisamos formar a sociedade também porque esse sujeito está na sociedade então mesmo que eu não tenha um filho autista mas esse sujeito está perto de mim então eu preciso conhecer qual é a particularidade do autismo, né? e como que eu vejo o autismo então é muito importante esse encontro, né? muito, muito mesmo Qual que é o percentual? Você falou que hoje o Rolim de Moura é grande qual que é o percentual? Dá para ter a noção mais ou menos? Olha, eu não tenho um número preciso não mas uma demanda grande nós temos eu recebi uma lista da UGMED de crianças que estão nessa busca aí de 20 crianças mas a gente tem na rede do SUS na lista de espera criança para atendimento com fono com terapeuta, com psicopedagogo e que não tem vaga tem colega de profissão que não tem vaga e as escolas antes era mais raro eu moro aqui em Rolim de Moura há 10 anos e eu sou da área da educação também então a gente encontrava um autista ali mais moderado e o leve passava despercebido então hoje a gente já tem condições, né? os profissionais que estudam o autismo que estão na área já tem condições de fazer uma hipótese diagnóstica por um autismo mais leve e iniciar o processo de intervenção E aí E aí